Usa o método de substituição para determinar x e y e dão-nos um sistema de equações. y igual a menos 5x mais 8 e 10x mais 2y igual a menos 2. A forma em que se encontram as soluções facilita-nos a vida. Nesta, y está explicitamente determinado. Assim, esta primeira equação diz-nos que y tem de ser igual a menos 5x mais 8. Quando passamos à segunda equação, sempre que vemos um y, dizemos Bom, a primeira equação diz-nos que y tem de ser igual a menos 5x mais 8. Então, sempre que vemos um y, podemos substituí-lo por menos 5x mais 8. E é isso que a primeira equação nos diz. y é igual a isso. Não quer ser repetitivo, mas quer que interiorizem que é isso que esta equação nos diz. y é isto. Portanto, sempre que nos aparecer um y na segunda equação, podemos substituí-lo por isto. Vamos fazer isso. A segunda equação é 10x mais 2 e, em vez de escrever y aqui, já o disse várias vezes, podemos escrever menos 5x mais 8. A primeira equação diz-nos que esse é o valor de y. Menos 5x mais 8. É igual a menos 2. Agora, temos uma equação com uma incógnita. Podemos determinar o x. Temos 10x mais... Podemos distribuir este 2 por estes dois termos. 2 vezes... Menos 5x é igual a menos 10x, mais 2 vezes 8, que é 16. Mais 16. E isto é igual a menos 2. Temos 10x menos 10x. Estes dois cancelam-se. 10x menos 10x é igual a zero. Estes dois cancelam-se e ficamos com 16 igual a menos 2. O que é um disparate. Sabemos que 16 não é igual a menos 2. É um resultado impossível. Isto acontece porque estas duas retas não se interceptam. Podemos verificar isso, representando graficamente as retas. Quando o resultado nos diz que um número é igual a outro, que sabemos não ser o mesmo, significa que o resultado é impossível. Trata-se de um sistema impossível. E as retas não se interceptam. Vou fazer o gráfico para que fique bem claro. A primeira equação já está na forma de equação reduzida da reta. É mais ou menos isto. Este é o eixo dos x's e este é o dos y's e é menos 5x mais 8. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem um declive descendente muito íngreme. Sempre que avançamos uma unidade, temos de descer 5. Fica mais ou menos assim. Este é o gráfico da primeira equação. Vou reescrever a segunda na forma da equação reduzida da reta. 10x mais 2y é igual a menos 2. Vamos subtrair 10x a ambos os lados e dá 2y igual a menos 10x menos 2. Se dividirmos ambos os lados por 2, dá y é igual a menos 5x menos 1. A ordenada na origem é menos 1. É aqui. E tem o mesmo declive da primeira reta. É assim. É paralela, mas com a ordenada na origem um pouco mais abaixo. Fica assim. São retas paralelas, têm o mesmo declive e ordenadas na origem diferentes. Por isso, o resultado é impossível. Impossível. Dá um resultado impossível. As retas não se interceptam. E o que nos dá a entender isso, quando manipulamos algebricamente, é esse resultado estranho. É por isso que se diz que é impossível. Não é possível 16 ser igual a menos 2. As retas não se interceptam. Não há nenhuma solução que satisfaça ambas as equações. Nenhum par ordenado xy satisfaz ambas.